Atenção equipe de reportagem a favor Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Piratas dos Rios colocam medo em passageiros Um barco foi assaltado em Anuri E pelo menos 150 pessoas ficaram reféns dos bandidos Era noite quando o barco foi invadido por assaltantes Ele saiu de Tefé com destino a Manaus e foi abordado em Anuri A 234 quilômetros da capital Seu expedito conta que eram pelo menos 8 homens armados com escopetas e pistolas Com medo, o aposentado ainda pensou em se jogar no rio Deram uns 5 a 6 tiros lá em rio e aqui embaixo Ficavam lá e outro aqui O senhor tentou pular do barco, foi isso? Eu tentei pular Porque se eu ficasse aqui dentro O que acontecia é que eu tinha que ir pro porão Os 150 passageiros foram obrigados a descer para o porão da embarcação Aqui é o espaço onde a carga é transportada E ela ficou totalmente destruída Foram 5 horas de agonia E aqui é muito quente e muito escuro O porão não tem ventilação e a única entrada de luz é por essa tampa Esta dona de casa diz que os passageiros tiveram de tirar a roupa Quem não tirasse a roupa, eles batiam e chutavam E tira a roupa, senão eu vou te quebrar de porrada Então eu mato Os assaltantes quebraram as portas dos camarotes E a estimativa é de que eles tenham levado cerca de 80 mil reais Além de bagagens e celulares O grupo fugiu em lanchas como essa O responsável pela embarcação acredita que um dos bandidos Já estava no barco desde o início da viagem Foi bastante complicado Porque tinha muitas senhoras idosas, crianças E começaram a passar mal E a gente trancada no porão Não podia fazer nada Eles ameaçavam matar a gente Os passageiros feridos foram atendidos no hospital de Manacapuru Deu-se está grávida de 7 meses E se machucou durante a confusão No tumulto eles iam empurrando todo mundo E eu fui descendo as escadas A gente foi descendo, descendo A gente ficou num monte assim Meu marido ficou comigo todo o tempo Ela fez exames e o bebê passa bem A polícia já investiga o caso E segundo o delegado A ação dos piratas tem sido frequente E é difícil identificá-los Porque eles cobrem o rosto A distância de uma cidade para a outra Facilita de certa forma a ação desses bandidos Mas a polícia A partir do momento que acontece uma situação dessa Cabe a gente da polícia que trabalhamos na área Estudar mecanismos de coabir esse tipo de ação Esse é o terceiro assalto nessa região do Rio Solimões em um mês As longas distâncias deixam as embarcações vulneráveis E usar o principal meio de transporte da Amazônia está perigoso De barco eu não estou querendo mais viajar não O prefeito de Coari prestou depoimento hoje Sobre o atentado que sofreu na sexta-feira passada Arnaldo Mitoso chegou escoltado A delegacia geral Para prestar depoimento O prefeito suspeita que o atentado Tenha tido motivações políticas Apesar disso Reafirmou que vai ser candidato Às eleições no ano que vem Eu imaginava que eu tinha só Adversários políticos A partir de então eu acredito e tenho certeza Que tenho inimigos políticos Embora velado O depoimento durou cerca de duas horas A polícia civil também ouviu Sebastião Celidoni Motorista do prefeito de Coari O atentado foi na última sexta-feira Na avenida Torquato Tapajós A 400 metros da entrada do bairro Novo Israel De acordo com a assessoria do prefeito O laudo pericial divulgado ontem Confirma que os nove tiros contra o veículo Saíram da mesma pistola Uma 9 milímetros De uso exclusivo do Exército E da Polícia Federal A gente vai se utilizar de provas periciais Provas ocasionais De ajuda da população Que sempre nos ajuda muito E realmente trabalhar Entrar em campo A polícia ainda vai ouvir outras testemunhas Em 30 dias deve ser divulgado Um relatório inicial Sobre as investigações A Receita Federal liberou a consulta Ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2011 Para saber se você está incluindo nos lotes Basta acessar o site www.receita.fazenda.gov.br Ou ligar para o telefone 146 A consulta aos lotes residuais do Imposto de Renda de 2008, 2009 e 2010 Também está disponível no site da Receita Federal Daqui a pouco Desapropriações para a construção do monotrilho Começam em novembro E ainda Na esperança de uma vida melhor Índios deixam as tribos no interior E migram para a capital A gente volta já Desapropriações para a construção